Ser filha do diretor da trilogia considerada a melhor da história do cinema realmente não deve ser fácil. Mas se teve uma coisa que a Sofia Coppola conseguiu, foi conquistar o seu lugar ao sol. E eu não estou falando isso porque eu acho que ganhar uma série de prêmios seja o suficiente para definir o sucesso ou a carreira de um artista. Mas principalmente porque desde o seu primeiro filme, O Virgem Suicidas, a gente pode enxergar traços de um trabalho autoral com abordagens e temáticas que viriam a ser recorrentes durante toda a sua filmografia. Indicada a quatro categorias no Oscar, a Sofia Coppola levou para casa o prêmio de melhor roteiro original. Supostamente inspirado no filme Felizes Juntos, do Wong Kar-wai, Encontros e Desencontros é o filme mais pessoal da diretora. Inclusive existe uma teoria bastante interessante sobre uma possível relação entre o filme Encontros e Desencontros e Her, do diretor Spike Jonze, que na verdade é ex-marido dela. A hipótese é de que as duas obras seriam uma espécie de DR entre o casal, uma resposta de um para o outro de como eles se sentiram após o término do casamento. Bom, mas exceções para outro vídeo, na verdade ele já foi feito. Gustavo Cruz fez um vídeo incrível explorando essa questão e eu vou deixar ele linkado aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha depois. Na trama, Bobby Harris, um ator de meia-idade, e Charlotte, uma recém-casada, se encontram em Tóquio enquanto ele filma um comercial e ela acompanha seu esposo, um fotógrafo de celebridades. Após o encontro casual no bar do hotel, eles passam então a dividir seus pensamentos e inseguranças pelas ruas da cidade. O título original, Lost in Translation, que em português seria algo como Perdidos na tradução, já diz muito sobre a tônica do filme, que vai percorrer caminhos pautados pela incomunicação e pela incapacidade de ser compreendido. Algumas das nuances exploradas giram em torno dos laços afetivos, da afinidade, do casamento e, principalmente, do valor da individualidade quando se está dentro de uma relação com alguém. É óbvio que existe um fator geracional entre as duas personagens, mas a conexão entre os dois está nitidamente no campo da intelectualidade. É importante falar também que, desde o começo, a direção sabiamente não apela para uma possível tensão sexual entre os dois, ao mesmo tempo em que nunca é escondida a crescente admiração de um pelo outro. Em determinado momento, eles assistem juntos na televisão o filme A Doce Vida, do Federico Fellini, que fala basicamente sobre a busca por uma grande aventura por um sentido na vida, de se distanciar de uma situação cotidiana e banal e deixar de ser um mero espectador da própria história. E isso tem absolutamente tudo a ver com o que vemos na trajetória dos dois. Como de costume em sua obra, Sofia adota uma paleta de cores em tons pastéis. E no caso de Encontros e Desencontros, que foi filmada em película mesmo com o digital já sendo adotado por muitos cineastas na época, ela rodou as cenas externas com a luz natural da cidade, o que resultou numa imagem mais lavada, próxima da realidade, dando um caráter mais sóbrio, não só para as locações, mas principalmente para o estado de espírito das personagens, que estão embriagadas pela melancolia e pela solidão. Estabelecendo assim uma inusitada contraposição com os letreiros neon e as cores vibrantes típicas de Tóquio. Como a gente está falando do Japão, não tinha como ficar de fora o grande apreço que os japoneses têm pelos karaokes, sendo a música outro elemento fundamental na construção dessa narrativa. Repleto de canções que falam sobre frustração e desesperança, a dupla tenta em suas andanças e vivências encontrar um sentido maior para a vida, uma resposta para um vazio existencial. A busca incansável por sentimentos e sensações verdadeiras e a fuga de uma perspectiva baseada na insatisfação surge num contexto em que a vida do Bob e da Charlotte é mediada por telas. Em muitas ocasiões, eles são enquadrados entre vidros ou por superfícies como a da televisão e suas propagandas outdoors, cinema ou fotografia, como se eles nunca pudessem experimentar o gosto real das coisas e jamais saíssem da superfície. Encontros e desencontros, inserido no cenário de uma megalópole, onde a noção de anonimato é colocada de uma forma mais realçada, na verdade toca numa questão intrínseca do ser humano, que é o nosso medo de sermos só mais um na multidão. Bom, hoje a gente fica por aqui e no próximo vídeo eu vou falar de Guerra ao Terror, da Catherine Bigelow, que se tornou a primeira mulher a ganhar o Oscar de Melhor Direção. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série, a gente está chegando ao fim, já se aproximando do Oscar, mas depois dessa temporada de premiações a gente vai ter muito mais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto